Tema, desmatamento e as suas consequências para a biodiversidade. Aluno José Cícero Gonçalves. Bem, bonita inscrição. 77777. Amor! Amor! É meu amor aqui. Ah certo, 22. Amor, depois do amor. É... É... Qual é? Hoje é? 23. 23 do... Agosto de 2023. Vamos lá. Eu não sei se ele começa com o título ou alguma coisa assim. Então, vamos lá. Desmatamento e as suas dificuldades. É... 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 O... Teis... Deis... Amor... foi prejudicial para a natureza. Pois causou muita destruição aos seus bichos de maria, agora lascou tudo. Vamos lá, locais de origem quase que três, quinto, 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 quinto. Tem ainda... Alguma... Quando eu me acordar eu vou assar a carne, né? É, bebê? É, pode ser, mas... Reservas... De árvores... Ou flora, né? Não sei... Flora também... Cadê ele? Vem cá, vem! Vem cá! Vem cá! Impossibilitando... Vem... 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 Vem cá! Vem cá! Vem cá! Vem cá! Vem cá! Possíveis... É... Análises... Melhorinhas... Aos... É... 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 Poderiam... Poderiam... Contribuir... É... Para... Mãe, passou hoje um carro... Era da Dengue. Da Dengue? É. Por que isso, hein? O surto de negócio. Futura geração. Porque também é lavagem de dinheiro esses carros. Futura gerações. E... Também... Para... A situação... Atual... Catastrofes. 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 Atual... 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 das agências agências grupos de capitalistas governamentais e lucrativos esse banho assim de cuia é bom quando tu chegar da academia porque é mais gelado e é bom pros músculos não é bom agora não agora tu pode tomar no chuveiro quem sabe a gente só vai usar essa água quando faltar negócio calma aí usa o chuveiro por favor usa o chuveiro sua louca entram em conflito com os governantes pregatórios 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 é pensando somente nos lucros sem arcar será está tudo errado com acho que já vou ter com sé eita está errado com sé com esses dos seus atos desastrados desastrados trágios trágios hum 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 opa hum 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 das soluções são a criação de órgãos tanto do governo e privados para fiscalização intensa para conter 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 esse ato de autodestruição e criar uma nova consciência para aqueles para aqueles que ainda estão com esse tipo 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 de atitude e e poista Vamos lá Para o próximo Contudo Portanto Não Só Depende Do Governo Mais Para Sociedade Se Ajustar Para Os novos Tempos De Reaprofitar O que Ainda Podemos E Investir Em Novas Tecnologias Que Possa Definitivamente 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 Acabar Com Com Esse Problema Problema Será que foi bom? Será que foi bom? Será que foi bom? Não sei nem que poucos minutos foram Dezesseis minutos Dezesseis minutos Por favor O que foi bom? Tempos O que foi bom?